Tu me sondaste, conheces-me Senhor Ao levantar, entendes meu pensar Nos meus caminhos, conheces meu andar Sem que haja uma palavra, és-me aqui Senhor Sou eu, sou eu, sou eu Senhor Que me devo converter Sou eu, sou eu, sou eu Senhor Que me devo converter Tu me sondaste, conheces-me Senhor Ao levantar, entendes meu pensar Nos meus caminhos, conheces meu andar Sem que haja uma palavra, és-me aqui Senhor Não é meu Pai Sou eu, sou eu Que me devo converter Sou eu, sou eu Senhor Que me devo converter Sou eu, sou eu Senhor Que me devo converter Sou eu, sou eu Senhor Que me devo converter Tu me sondaste, conheces-me Senhor Ao levantar, entendes meu pensar Nos meus caminhos, conheces meu andar Sem que haja uma palavra, és-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Amém Amém Amém